Oi Clarice, boa tarde, tudo bom? Clarice, é o seguinte, boa pergunta, vamos lá. Se for um ator semi-nova 2020-2021 flex, você vai pagar na faixa de 104 a 110, 105 a 110 mil reais, 2020-2021. Então a estrada range fica mais cara, vai ser na faixa de 130 mil reais. Se for um ator freedom diesel, já vai 2020, vai para casa de 140 e pouco, e 2021 diesel vai para casa de 150 mil reais, então já foge um pouquinho também. Mas vamos lá, vamos analisar. Eu iria, entre uma estrada zero e um ator freedom semi-nova 2021-110, eu iria na ator. Acho um produto mais interessante, minha opinião, William. Agora a questão de ser mais viável, meu, é difícil falar. A estrada é mais econômica, porém ela perde espaço, a touro é mais espaçosa, mais confortável. A estrada tem o pró da economia de combustível, da segurança de você pegar um carro e não ter dor de cabeça nenhuma na hora de você estar andando, é só abastecer e andar. Então analisando assim, friamente, vamos falar assim, eu acho que a grande maioria vai na estrada em relação a touro flex, mas a touro não deixa de ser um grande produto. Em resumo, eu falei, falei e não respondi nada para você, porque é muito de perfil, de pessoa para pessoa. Então assim, a touro é mais confortável, só que tem um consumo de combustível mais elevado e uma manutenção mais salgada. A estrada você comprou, você vai estar no céu com a economia, porque é muito econômico e manutenção zero praticamente. Tá bom? Espero ter sanado a sua dúvida, que realmente é uma dúvida que até me causa uma dúvida também. Beleza? Obrigado, hein? Tchau, tchau.